E aí galera, Leandro Lima na área. Você já tomou chá de canela? Isso mesmo, chá de canela. Mas não é aquela canela que você tem aí nas pernas não, é chá de canela, o pau de canela. E chá de canela para descer a menstruação, será que funciona? É o que vamos saber neste vídeo. Então deixe ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei e claro, juntem-se a nós se você é novo por aqui. Se você já assistiu os nossos vídeos, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Agora sem mais delongas, vamos ao que interessa, ao assunto deste vídeo. Chá de canela para descer a menstruação, será que funciona? Apesar de ser popularmente conhecido que o chá de canela é capaz de estimular a menstruação, especialmente quando está atrasada, ainda não existe evidências científicas concretas de que isso seja realmente verdade. Os estudos realizados até o momento apenas mostram que o chá de canela preparado com a espécie Sinamomunozeilanicum, que é a espécie mais consumida no mundo, pode ser eficientemente utilizado com o objetivo de aliviar as cólicas menstruais e de reduzir o fluxo menstrual. E por isso, até agora não foram verificadas as evidências de que atua no útero, provocando a sua contração e favorecendo a menstruação. Quando há efeitos indesejados, a que se sabe é que o consumo em excesso desse tipo de canela pode ser prejudicial ao fígado, principalmente se for consumida na forma de óleo essencial. Além de que outras espécies de canela, se forem usadas também na forma de óleo essencial, tem potencial para provocar alterações no útero e resultar em aborto, por exemplo. Mas esse efeito só acontece com o óleo essencial e ainda só foi observado em animais. Como a canela afeta o ciclo menstrual? Apesar de ser popularmente conhecido que o chá de canela, quando consumido regularmente, ajuda a normalizar a menstruação atrasada, não existe evidências científicas que demonstrem o real impacto da canela no funcionamento do ciclo menstrual. A única relação que parece existir entre a canela e o ciclo menstrual, segundo alguns estudos, é de que o chá de canela parece ajudar a diminuir os incômodos provocados pela menstruação, pois é capaz de reduzir os níveis de prostaglatinas, aumentar os níveis de endorfina e melhorar a circulação sanguínea, sendo por isso eficaz no alívio de sintomas da TPM, principalmente as cólicas menstruais. Além disso, foi verificado que o consumo do chá de canela em quantidades ideais e recomendados por um fitoterapeuta ou nutropata, possui efeitos relaxantes, diminuindo as contrações uterinas nas disminorreia e evitando as contrações durante a gravidez, além de ser capaz de diminuir o fluxo menstrual em mulheres que possuem o fluxo muito abundante. Posso tomar chá de canela na gravidez? Até o momento, não foram verificadas contraindicações para grávidas do consumo de chá de canela feito com Sinanomum zeilanicum. No entanto, quando feito com Sinanomum campura, pode haver sangramentos e alterações uterinas. Além disso, em um estudo realizado com ratos, foi verificado que o óleo essencial da canela possui efeitos abortivos. No entanto, o efeito em ratos pode não ser necessariamente igual ao efeito nas pessoas, sendo por isso necessário mais estudos para que seja comprovado o potencial abortivo do óleo essencial da canela. Devido ao fato de não existirem estudos científicos que indiquem a relação e possíveis consequências do consumo de chá de canela na gestação, e recomendação é de que a grávida não consuma o chá de canela para evitar as complicações. Como fazer o chá de canela? O preparo do chá de canela é fácil, rápido e é uma ótima opção para melhorar a digestão e a sensação de bem-estar, já que devido às suas propriedades é capaz de melhorar o humor e diminuir a fadiga. Para preparar o chá de canela é preciso Ingredientes 1 canela em pau E também 1 xícara de água Modo de preparo Colocar o pau de canela em uma panela com água e deixar ferver durante cerca de 5 minutos. Depois deve-se deixar armornar, retirar a canela e beber em seguida. Se a pessoa desejar, pode adoçar a gosto. Mesmo que não exista comprovações científicas de que a canela ajuda a descer a menstruação, e seu uso com essa finalidade ainda é bastante popular. No entanto, para favorecer a menstruação, pode-se fazer uso de outros chás que são comprovados que promovem alterações uterinas e que pode acelerar a menstruação, como o chá de gengibre, por exemplo. Inclusive, tem aqui no canal mais detalhes sobre o chá de gengibre. Atenção! Toda planta medicinal pode ter contraindicações. Portanto, consulte um médico ou fitoterapeuta antes de ingerir ou consumir. As informações deste vídeo é do site Tua Saúde. E eu, meus queridos terráqueos, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Deixe ali embaixo, deixe nos comentários. Qual o próximo vídeo que você gostaria de ver por aqui, beleza? Valeu! Até o próximo! Se Deus assim nos permitir, fiquem com Deus, meus queridos terráqueos. Fui!